Para aplaudir mais forte a Ele que Ele merece todo louvor, toda glória Jesus, nós te adoramos Vem dizer-nos ao Teu nome, Tu és digno, Jesus Digno de toda honra, de todo louvor Se bem-vindo neste lugar, Jesus, para operar em nossos corações Nós convidamos a Tua presença Nós sabemos que o Senhor já está aqui Está disposto a operar em corações contritos Corações que estão sinceros a ouvir a Tua voz Jesus, atenda-nos neste dia Responda as nossas orações neste dia Queremos ouvir a Ti Queremos ouvir a Tua voz Venha o nosso encontro, Jesus Pai, restaura as nossas vidas, o nosso coração Queremos Te encontrar neste dia, amado Deus Vai chamando por Ele, deixa Deus ouvir a Sua voz Deixa Deus ouvir o Seu clamor neste dia Nos prostramos aos Teus pés, Jesus Tu és santo, Pai És digno de todo louvor Seja adorado no meio de nós Seja glorificado através das nossas vidas Nós Te exaltamos, Jesus Oh, meu irmão, levante o Seu glória a Deus para Ele Levante o Seu aleluia para Ele Deixa Ele te ouvir neste dia Aleluia Estamos diante de Ti, Jesus Estamos na Tua presença Nos prostramos a Ti Declare para Ele Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Erei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho Perca o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Diga pra Ele isso, vem! Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Me resgatou Eu já te partiu Eu já te partiu Traz-me em mim, Senhor Traz-me em mim aqui, Senhor Eu já te partiu Eu já te partiu Eu já te partiu Tranquei a porta Abri meu coração Erei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho Do primeiro amor Por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de De Te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Teu jardim Te adorar Te adorar Te adorar Diga pra Ele Te adorar Vem sobre mim, Senhor 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 Declare pra Ele Te adorar Diga isso Te adorar Te adorar Te adorar Levanta as mãos pro César e diga Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Declare bem alto pra Ele Te adoro, Te adoro Te adorar Eu te adoro, Te adorar Eu te adoro, Te adoro Eu te adoro, Te adoro Eu te adoro, Te adoro Vem sobre mim, Senhor 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 Vem, Senhor E me resgataram todos os dias Só para te adorar Quero ser Seu nome é do Senhor E me resgataram todos os dias Vem, Senhor E me resgataram todos os dias Todos os dias Eu já te imparti Lugar de habitação Lugar de habitação Somos morada do Senhor Lugar de habitação do Senhor Somos morada do Senhor Eis-nos aqui, Senhor Eis-nos aqui, Senhor Eis este lugar Eis este lugar Amém 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 Amém, Espírito de Deus Amém, Espírito de Deus Este é o seu lugar 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 Queremos avivamento Porto da glória Se que dá do Senhor Se não pode cantar a palavra Se não crescer da glória Seja cheio do nome Abre a sua boca Seja cheio Abre a sua boca Se não tomando pela glória de Deus Aleluia 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 O nome de Deus enche você Presença de Deus Este é o seu lugar Se não é meu negócio Ele sobe até o teto Ele tem que subir ao trono Ele tem que subir ao trono Ei, quero amar os olhos Eu tenho a tua mão Ei, quero amar os olhos Eu tenho a tua mão Ele tem fogo pra você Ele tem ordem de ser amado Que se morre sobre a sua cabeça Que desce sobre você É como incenso suave Ao coração do Deus Adora a ele Adora a ele Adora a ele Adora a ele Espírito Adora a ele Verdade Adora a ele Nos santos Deus quer ouvir o louvor dos santos Dos salvos O morir dos salvos Cadê você? Cadê você? A glória do Senhor A glória do Senhor Enche a terra A glória do Senhor Enche esse lugar Eu sei avivamento pra você Querido Deus tem renovo pra sua vida Querido Ele tem respostas de Deus Pra sua vida Ele tem respostas Pra sua casa Quando no oculto Ninguém consegue enxergar Deus te vê Deus te vê E ele te conserva Em vida Porque enquanto Estiverem em vida O Senhor cumprirá Cada uma das suas promessas Sobre a sua vida Levante a sua voz O mais alto que você puder Pra ele E você vai declarar Essa canção De todo o coração E diga pra ele Vem Vem Senhor Me escravar Todos os dias Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Teu bom perfume Me merece Teu jardim Partir Teu jardim Para todos sempre Aplauda glorificando a ele